E aí galera do Degusta, eu sou aqui hoje no Empório Flamboyant pra falar pra vocês sobre boa cerveja e um novo lugar aí no interior de São Paulo pra gente desenvolver a cultura cervejeira, degustar beer, mais sujo, mais agressivo, segue aí! Estou aqui com o Álvaro, proprietário do Empório Flamboyant ele vai contar um pouco pra gente sobre a história e como começou a ideia de ter um Empório em Atibaia pode contar aí pra galera do Degusta como começou tudo isso aí Galera, começou com a ideia de ver a necessidade da cidade, ter um espaço como esse aqui em Atibaia com um volume de rótulos de cerveja, de rótulos de vinho e produtos importados que nos diferenciaram a gente viu que faltava um local propício pra isso e além de poder comprar e dar pra presentear, também pode degustar na casa E uma coisa muito legal também são os queijos, né Álvaro? Bastante queijo, hoje temos 15 tipos de queijo e continuamos trazendo mais queijos importados queijo italiano, queijo holandês, queijo alemão e vamos trabalhar também com uma linha de queijos nacionais também E eu vou fazer o que a gente veio fazer aqui, que é degustar boa cerveja Vou tomar uma cerveja com Álvaro e falar um pouco sobre ela E o Álvaro vai falar pra gente as impressões aí da cerveja A tal cerveja, né, esperada, tão esperada Depois de alguns minutos de gravação, chegou a hora, vamos tomar cerveja Vamos lá, demorou Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão Até já Voltei aqui pra fazer o que o degusta faz de melhor Provar uma boa cerveja E pega esse atendimento Ô bacana, traz uma Hirataki Session pra noite Hirataki Session Mostra o rótulo aí Melhor hora da noite O Álvaro vai degustar essa cerveja e falar o que ele acha dessa Session Hirataki Que é uma cerveja que tem cogumelo Hirataki na composição Vou servir aqui primeiro ele, né E vou me servir aqui A gente vai degustar junto e falar um pouco sobre essa cerveja Saúde Um brinde ao Empório Flamboyant Álvaro, fala pra gente o que você acha Se você já tomou alguma coisa parecida com essa cerveja Pode falar o que você quiser E o degusta tá aberto aí pra você falar o que você acha dessa cerveja Essa cerveja pra mim é uma das melhores que eu tenho aqui na casa Eu acho ela super refrescante Uma cerveja frutada Leve É uma ipa que não virou ipa Uma ipa que não virou ipa Álvaro, fala pra gente o que você sente aí dessa cerveja O que você sente nessa análise sensorial Eu sinto um cheiro bem frutado Uma cerveja bem refrescante Mas eu não sinto o sabor do cogumelo É, o cogumelo aqui nesse caso o hirataki ele é bem serido, né Qual que é a proposta dessa cerveja? A proposta dessa cerveja é harmonizar com comidas leves Por exemplo, a culinária oriental Por quê? O cogumelo ele tem o sabor umami, né Que é o quinto sabor Quem tem a memória sensorial do umami Vai caber bem nessa cerveja, né Que é uma cerveja floral Refrescante, leve Harmoniza com comida japonesa E tem umami aqui, tem o cogumelo aqui, tem um pouco do cogumelo Esse cogumelo ele harmoniza muito bem com esse tipo de comida É bem essa a proposta, é a curiosidade dessa cerveja É muito diferente, o aroma dela Talvez de cara você não consiga perceber esse cogumelo Mas ele tá bem inserido Não tanto no aroma, um pouco mais no paladar, né A cerveja é muito boa É uma delícia, é do caralho essa cerveja É do caralho essa cerveja É uma cerveja muito interessante pro verão No inverno também cai muito bem por conta do umami Ela mescla um pouco de lúpulo floral e cíclico, né Tem um pouco de lúpulo americano aqui Uma cerveja pra harmonizar com comidas orientais, comidas leves Muito boa Qualquer época do ano você pode experimentar essa cerveja A carbonatação também é excelente Você pode comer com alguma coisa mais gordurosa Um porco, uma carne de caça É muito interessante também Curiosidade, o foco principal dessa cerveja é esse cogumelo Todo mundo pode parecer, pode perceber aí Pode achar que é estranho Mas não tem nada de estranho nessa cerveja É muito bem inserido O álcool, muito baixo O cogumelo, quase imperceptível É muito boa essa cerveja Vale muito a pena você experimentar Uma cerveja que você não encontra em todos os lugares Vale muito a pena a Hirataki Session Vem tomar, não importa o Flamboyan Não importa o Flamboyan Degusta mais uma vez aqui Tomando cerveja com vocês Desbravando os novos locais da cerveja Quer conhecer o Degusta? Quer levar o Degusta no seu estabelecimento? Quer fazer um vídeo? Manda um inbox pra gente lá Degusta a Beera Oficial no Facebook Arroba Degusta a Beera no Instagram Acesse o canal também do YouTube Degusta a Beera Oficial Chama a gente Vem aqui no Empório Conhece o Degusta Muito obrigado Álvaro, manda um abraço pra galera do Degusta Valeu galera, espero vocês aí Degusta a Beera em Coro Flamboyan Valeu Eu vou afogar ele na privada Esse cara é muito exigente Nossa, mano